salve seus maravilhosos é não não é isso que eu falo né mano E aí rapaziada beleza tudo bem aqui seja bem-vindos a mais um vídeo de Saints Awakening no vídeo de hoje você já deve ter visto no título aí a gente vai mostrar um pouco do Alôni ele acaba de chegar aqui no server chinês já dá para brincar com ele já dá para testar já dá para poder ver se o bicho é bom mesmo se é o brabo e ele vai ofuscar o Caim né porque a dúvida atual é se essa coisa linda maravilhosa de cabelos loiros vai ofuscar o lançamento do Caim porque tá o Caim para chegar semana que vem e o Alôni é um personagem que já tá aí sendo desenvolvido né e já tá pronto né eu acredito já vai lançar como o personagem ranking do Alôni X para o Saint Seiya então a gente tá bem preocupado em gastar livro no Caim e morrer na praia por causa do Alôni porque os dois eles têm mecânicas bem parecidas os dois trabalham ali no controle e suporte porque controle não fiquei sabendo de nada de controle do Alôni então ele ele beneficia muito controle cara ele beneficia demais personagens de controle ele beneficia demais dando em single com o target é o Alôni ele é suporte e não de nenhuma forma ele é DPS ele lembrou bastante também sabe quem é vai falar que lembrou muito o Ayakos mas é porque o Ayakos ele remove a vida do alvo né que ele dá aquela chupadinha dele e pega para ele parte da vida com os atributos o Alôni ele troca de HP com com os cara mano então isso é bem divertido é bem interessante de usar muitas vezes porque ele começa iniciando ali sacrificando vida do dele para bater nos cara e depois ele já começa a trocar o HP então se ele tiver podre de vida e trocar com alguém que tá com o HP cheio o cara fica podre ele fica com o HP cheio é bem legal isso é muito da hora é muito divertido ele também tem uma mecânica técnica similar ao contrato do Hades onde ele consegue linkar dois inimigos durante a partida ele só pode linkar dois inimigos durante a partida inteira então você tem que saber muito bem quem que você vai linkar porque ele vai fazer com que basicamente os caras eles compartilhem tudo relativamente tudo praticamente tudo lá oitenta por cento do jogo é compartilhado entre esses dois personagens então controles direto como gelo é sono eu não testei corrente de chum pior né cara não testei a corrente do chum será corrente do chum funciona ele vai travar dois maluco eu acho que não porque é considerado tipo um meio que um exílio né acho que isso não acho que a gente não deve se compartilhar não mas ele compartilha o dano que o cada um toma e tal é bem divertido de usar eu tava utilizando como Poseidon eu vou mostrar aqui é usando como Poseidon para vocês e o Poseidon atrapalha muito a vida dos caras porque você congela um os dois congela a dano nenhum nos dois toma dano então é muito legal mano uma outra coisa divertida dele também é o fato que se a vida dele baixa muito isso vai depender muito do skill up do personagem você vai ganhar um estado de intangível né você não vai poder ser focado por nenhum ataque eu não testei se o papel não consegue focar ele porque eu não consegui enfrentar nenhum papel no meus testes aqui mas se o papel não não consegui bater nele também vai ser bem legal mano então ele consegue ficar intangível é a única coisa que eu não consegui utilizar nele o que eu falei mano foi a o primeiro estado porque ele tem dois tipos de estado ele tem o estado de humano e o estado de demônio né o estado possuído o estado de humano e ele chega ele acaba muito rápido tipo antes de chegar a vez do alônia o alônia uma carroça antes chegar a vez do alônia o estado humano já saiu e ele já virou capiroto então eu não consegui testar o estado do demônio de estado humano dele eu espero que eu consiga testar aqui porque o estado humano contém alguns buffs umas paradas legal que ele dá para um aliado mas eu não consegui porque ele tem uma barra que carrega e aquela barra carrega conforme o teu time se movimenta o campo se movimenta e ele basicamente se transforma em no terceiro aliado é o que se movimenta ou é bem difícil utilizar a forma humana dele eu não consegui ele não volta mais para o mano depois eu só consegui jogar com ele no modo capirotado lá então vamos parar de enrolar aqui é eu tentei fazer uma breve introdução de o que que ele faz vou ficar traduzindo skill e papap porque isso daí né pode acontecer mudanças e tudo mais então esse é o básico dele ele consegue elencar dois inimigos para vão compartilhar dano e controle ele consegue ficar intangível depois que a vida dele baixa ele troca de HP com o inimigo quando HP dele tá inferior ao do inimigo ele troca você trocar o cara com menos HP você fica com menos HP que o maluco então tem que tomar cuidado para usar skill dele de trocar HP que é perigoso ele marca né marca todo mundo aqui ó ele começa no estado humano ele fica com essa aura bem estranha aqui essa assombração estranha não sei se é um bug vai ser assim mesmo mas é feio né então olha lá vai começar minha meu turno ele tá com a barra zerada eu vou agir e vocês vão ver que vai acontecer a barra dele vai começar a encher tá vendo lá lá isso daqui vai ser influenciado pela qual é a skill dele então quanto mais o padre se for né tipo é melhor falar vou agir com chum aqui tem mais barra vou usar o shirio ganhei barra vou usar a skill de botar o counter do shirio você vai ver que ele já vai evoluíram evoluiu pronto já perdi a chance de usar o estado humano e essa coisa maravilhosa então tipo estado humano é impossível de você usar é muito difícil a não ser que a skill não esteja upada não sei se vai ser o ideal não deixar upada mas o estado humano é nem acontece então no estado demônio aqui ó você tem o ataque básico que marca faz aquele contrato lá que eu falei para vocês essa segunda skill aqui que você escolhe o alvo que você quer trocar HP lá lá e quanto mais upada a skill você tem chance de ganhar um ataque extra e além do ataque extra você também ganha mais velocidade é um alônia aqui ó ele ganha um bônus de speed chega o momento da luta que ele tá mais rápido do que um pequeno de gêmeos tá ligado então você consegue aí é trocar o HP você pode utilizar de novo essa skill mas o ideal seria usar a terceira que é isso que ele consegue marcar alguém para entrar no contrato dele então eu vou marcar o chum e falar tanto que essa skill é muito bonita né e lá e essa skill aqui dá dano conforme a vida dele abaixa então quanto menor a vida dele é mais dano na causa mas que o que dá muito dano mas já é alguma coisa então o chum tá marcado por enquanto não existe link no campo ninguém vai tomar controle junto com chum tá tudo normal ali e agora tem uma novidade eu vou utilizar o bonequinho aqui do Poseidon eu vou conseguir fazer o contratinho né que tipo link a dois personagens assim assim né assim que chegar a minha vez mano meu Deus que dando cara é tomar cuidado né cara tomar cuidado ali né que aquele temos um ai olha nem um pouco feliz com piloca do maluco né então aqui a gente vai conseguir ver basicamente a brincadeira acontecer mano olha lá é igual a vez do alônia o alônia tá com bastante HP então não adianta eu trocar com os cara com muito HP nunca é bom trocar com alguém com muito HP então eu sempre utilizo essa skill aqui alguém que tá com a vida cheia olha lá tá vendo eu cato velocidade o cara perde um pouco de HP e a vida que segue agora eu tenho né o poder do contrato então o que que eu vou fazer eu vou tentar fazer o nosso contratinho aqui cara eu acho que o ideal seria fazer o contrato aquele sorentão né o sorento acho que tá vindo numa crescente aqui ó lá vou fazer a segunda marca e o contrato automaticamente já se ativa agora tá o chum e o sorento no contrato e o que acontece vocês já sabem né vou utilizar o gelinho aqui ó no chum ou no sorento tanto faz olha lá e os dois congela a hora né mano então a a parte de controle de beneficiar controle acredito que yoga divino imagina o yoga divino congelando dois maluco imagina deixa eu ver um outro controle eu não sei se Minos funciona ele até tentou esconder o sorento dele ali ó mas não adianta porque o chum tá na no contrato então tipo já era não tem mais o que fazer os dois vão trabalhar para nós e todo dano que um toma o outro toma então isso beneficia muito personagem de single target né eu vou bater aqui ó ó lá os dois vão tomar dano os dois morreram porque estava com no contratinho e tal e aqui já era né então eu vou fazer mais uma luta aqui esse daqui deu para demonstrar bem o contratinho dele como que funciona os dois sendo congelado ao mesmo tempo os dois tomando dano igual eu é bem divertido isso cara isso é bem legal eu gostei bastante dessa técnica tentei com a yakus não deu certo cara infelizmente o a yakus não chuta dois mas antes que você se pergunte aí cara ela me imagina o a yakus mano dá ali não funciona não dá para chutar um e o outro vai junto não funciona não testei o que não não testei o que não e pá né quem sabe o que não exila dois não sei então bora lá vamos brincar mais um pouquinho com o nosso então ele não é para fazer causar dano fazer dano no campo ele é feito para distribuir dano e controle personagem bem versátil ele é bem lento e eu não consigo usar forma humana a forma humana é se alguém aí ó conseguir descobrir o que a forma humana faz pode porque esconder meu meu shiryu aqui ele é bem barato né ele é custo zero e quando ele vira forma humana é o demônio ele fica custo um personagem bem barato bem versátil que encaixa em qualquer comp e no final do vídeo eu vou falar sobre skill up eu acho que você deve estar interessado em saber quantos livros que vai nesse personagem a gente vai falar um pouco sobre livro né que eu acho que é é importante né livro aí se a galera não tiver não joga com menino então lá o maluco vai fazer a boa é vamos colocar aqui né aqui é bom para a gente ele tem marcado o nosso alônia porque ele vai perder vida e quanto menor a vida do alônia melhor para gente né porque eu troco de HP com o cara é bom não ter vida então vamos tentar explorar isso e vamos tentar explorar o fato de não ter vida vamos ligar para a atenção do aqui no shiryu deve ser muito forte com a marca do sanatos né cara você faz o contrato ali ela já virou demônio já ó tipo e adeus versão humana a versão humana tem um buff tem um negócio lá legalzinho de usar mas eu acho que o ideal é você virar né a forma demoníaca ali o quanto antes eu vou fazer o o seguinte aqui vamos marcar o o hipnose dele vamos começar pelo hipnose a gente troca o HP ali com o hipnose falar se vê que o hipnose curou porque né meu HP tá muito alto então tipo não não existe não existe contratinho aqui né não existe como eu trocar de HP com ele sendo que tá com a vida cheia que é bom quando a vida tá abaixo ao marquei o hipnose do cara vamos colocar aqui ó a semente o chum é para poder fazer uma maldade ali ó com gelinho e tudo mais eu vou tentar utilizar de uma forma né para que vocês possam ver a troca do HP dele né acho que você deve estar interessado em ver como que ele troca de o HP com o cara Eita e ele vai dar uma pegada hein vamos ligar o rada flop aqui tudo certo estamos vivos o importante sobreviver a primeira rodada né então eu acho que ele vai ser um ótimo parceiro da galera aí com o controle single target não sei talvez o Caim seja uma boa com ele pegou Caim né tem a marca o cara dele lá não sei se a dimensão vai funcionar com ele eu vou poupar os pontos né a gente poder utilizar e vamos esperar vamos ver que vai acontecer o chefe e tá dando uma pegada aqui ó vou ter que usar esse escudinho no meu xírio né Ai meu Deus e deu ruim mano deu ruim E aí já tá com a marca já mano é que o shiryu tá na Disney né aqui ó vamos fazer o seguinte não tem como trocar de HP com ninguém aqui né como é seu wiki por acaso perde um pouco de vida ali aí perdeu ó vai curar né não adianta vou fazer o contratinho aqui com o chum e talvez fosse uma boa fazer com a juni né Putz agora eu perdi o contrato mano Nossa eu acho que era bom fazer com a juni né E aí vamos mandar né Ah é isso é isso bora manda o controle ali o gelo os dois a rada vai a errada não morra rada ó rada aguentou bem ainda mano agora o dano dos caras ali vai ser compartilhado né vai todo mundo apanhar junto é todo mundo apanhar feliz aquela ajuda ele vai dar um trabalho vou bater neles né porque já que eles vão apanhar junto eu vou dar bolada neles aí ó legal esse negócio né de compartilhar as parada e tal honrada vai de base nossa deu 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 uma pegada aqui mano e proteger meu menino e aqui ó a gente já fez o compartilhamento né o ataque básico só marca como eu disse esse daqui a troca do HP tipo vamos tentar trocar com o nosso menino e que ali vamos ver Olá tá vendo é tipo não é um personagem muito bom para DPS né vocês estão vendo aí que na DPS mandar espadada ali no hipnos o dano também é irrelevante é bem baixo não nada assim que tipo seja absurdo tá ligado então ele de nenhuma forma acredita que vai ser um personagem para DPS ele vai ser um personagem mais para setar o combo setar alguma coisa vamos mandar aqui o controle ali ó aí ó já dá ali o controle nos dois é essa parte do controle eu acho que talvez seja mais explorada porque a troca de vida né e aí repara no escudo dele mano tipo ele tá com escudo ali absurdo a vida dele fica bem alta ali fica bem resistente vamos dar bolada ó fez uma falta para congelar junho em aqui eu joguei errado mano a gente podia ter congelado a junho ali feito regaço vai dar ruim hein olha lá como vai aí eu vou meu xírio é xírio cara eu quero muito mostrar uma na troca de HP por enquanto eu não tô conseguindo eu trocar com alguém aqui vou curar em vez de né beneficiar tá tá bom né tá bom né então o contratinho fica mano você vai poder ficar com todos os caras eternamente ali ó o contratinho vai ficar eu queria muito que o aluno tivesse recebido a marca cara porque eu preciso muito que ele perca a vida para a gente poder dar dano né porque ele perder vida a gente consegue causar dano nos caras e mandar bolada aqui do que não é ok não tá distribuindo um dano legal ali hein o cara tá com pouquíssima vida cara se eu usar a verdade a gente pode trocar de HP aqui né o maluco será que não seria uma dela seria uma péssima ideia né cara trocar de HP com ele tá quase morrendo é que eu queria muito mostrar né a reversão do HP vou fazer no zack vai aí vamos no zack lá lá ele se curou tá vendo e usar que curou a vida dele então tipo é bom quando ele tá com pouca vida né tipo você manda a vida zoada dele para o cara e a galera tá quase morrendo aqui ó tá vendo Nossa será que ele vai executar o ar fiquei intangível olha que legal isso foi legal de ter mostrado ó ele ficou escondidinho tá vendo isso foi da hora para demonstrar para vocês mandar o gelinho lá de novo é legal né eu tenho que a pena poderia executar ele mas não conseguiu executar por causa que ele ficou invisível que ele perdeu o HP ali como que você vai voltar seu HP agora cara é eu preciso de alguém com a vida alta né para poder fazer isso é o e a olho escondeu o maluco tá acabou lá da noite nós lá o Olá tá vendo o ik a vida dele tá grande né cara vamos ver o negócio aqui lá lá olha isso olha o HP do aluno e a hora né falei eu vou ver se a gente consegue eliminar ele não dá dano cara uma merda né então você viu o cara tava full life ele bonitão bonito a gente fez o que trocou de HP com ele eu tava zoado a Luma então quer dizer que é impossível matar o aluno no x1 ali é bem difícil porque se o aluno se o cara bater no aluno e o aluno fica podre de vida e ele trocar com o cara é o aluno vai ter muita vida de novo ele vai ficar trocando de HP o ok a batalha tá pegada aqui tá perigosa em mano o aluno tá bem rápido né vamos trocar de HP aqui ó o aluno e falar pega um pouquinho de vida e ela mas você pode fazer isso duas vezes pode mas o cara tá podre né é a não sei que eu faço isso com a plantinha ali mano será que a plantinha vira deu certo caralho que explode tá vendo então tipo divertido né olha aí ela ganhou uma luta aqui eu consegui mostrar a maioria das mecânicas do aluno e foram mostradas nesse vídeo acredito espero que vocês tenham gostado do vídeo tem que mostrar o máximo aí o aluno e fazendo maldade com a galera alô meio cara tá podre de vida aí agora você vai conseguir matar ele mano a não deu rapaziada espero que tenham gostado mano é o aluno é bem divertido bem legal bem versátil é quanto aos livros vamos dar uma olhada nos livros meu Deus o vídeo vai ficar muito longo mano mas espero que que vocês curtam quanto a livro cara livro é sempre um uma dor de cabeça né ataque básico no um ataque básico ele é único específico para marcar a marca dele é 100% no ataque básico a única coisa influenciar aqui é o escalamento escalonamento de dano então um e a segunda skill dele aqui é legal aqui é bom você você colocar no máximo sei lá no nível 5 porque você vai ter 100% de chance de ganhar um ataque extra e ataque extra nesse aluno aqui vocês viram né é muito top então ataque extra é 100% no 5 então eu recomendaria 5 é não tem como colocar outra coisa aqui nessa terceira skill você vai ter o scaling da do o escudo vai ter a vida que ele vai recuperar quando você puxar o bagulho do cara você vai ter o dano da própria skill então aqui que mora o segredo do nosso aluno aqui seria legal quanto mais melhor entendeu porque você vai ter todos os benefícios daquele escudo todos os benefícios do dano todos os benefícios da a speed que ele ganha é nessa esquiva aqui então é né quanto mais melhor colocaria no mínimo aí num 3 para poder brincar e a última skill e ela é a skill que você ganha a barra para poder evoluir para o modo demoníaco se eu não me engano cara eu não estou enganado então quanto maior essa skill mais barra você vai ganhar e mais rápido você virar forma de monica então é mais que o boa de upar também é mais que o tipo interessante para você poder upar hora que ela também vai beneficiar você virar o modo invisível né se eu não me engano então quanto mais nessa skill aqui mais né fácil você entra no modo não selecionável daqui então no caso aqui seria 40 por cento de HP a menos você já tá não selecionável então o aluno é legal é skill up para ele aí ficaria tipo 153 todos cara ele é caro mano ele é caro eu tentaria colocar um 533 talvez talvez um 433 vai aí muito de quanto livro você tem mano é livro para caramba que vai porque ele é ex ele vai gastar livro verde então né use sabiamente rapaziada tá obrigado obrigado a todo mundo que assistiu tamo junto até um próximo vídeo aí é nóis falou e aí o o o o o o o